No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre Diego Valencia, que a princípio estava acertado com o Grêmio, mas ainda não está 100% certo e vamos falar o porquê e como está essa situação. E também sobre Luiz Cito Soares, que o Grêmio negocia, porém o jogador também recebe propostas de outros clubes e a gente vai conversar sobre isso agora. Mas antes, Gurizada, Bet7K! O que é Bet7K, Gurizada? Bet7K é uma empresa de casas de apostas, que vocês conseguem ganhar muita grana jogando pouco. Isso mesmo, como você jogando pouco? Cara, vocês vão entrando lá, primeiro no link que está aqui fixado, no comentário vocês ganham 100% de bônus. E além disso, com R$31,00 vocês já concorrem a prêmios. Moto, dinheiro, iPhone, muitos prêmios, é um caminhão de prêmios, apenas vocês jogando. Tipo assim, vocês vão estar jogando, ganhando dinheiro com as apostas e ainda vocês podem receber prêmios. Porque vocês vão ter um ticket a cada aposta de R$31,00, a partir de R$31,00, né? Obviamente. Então vocês conseguem aí estar concorrendo a mais prêmios. Então vai lá, cara, não perde essa oportunidade. Lembrando que lá tem suporte 24 horas totalmente humanizado para vocês que tiverem qualquer tipo de dúvida. A empresa é séria, a empresa está fechada com o canal aqui fortemente. Então vocês indo lá, vocês também ajudam aqui o canal, né galera? Vocês se ajudam e ajudam o canal aqui para mostrar que a gente tem força aí neste mercado. Estamos juntos! Lembrando, link aqui no primeiro comentário fixado e, claro, para vocês receberem todas essas bonificações, né? Que vocês forem ganhando pelo site, vocês conseguem fazer pelo Pix de forma rápida no seu banco, qualquer banco que for. Beleza? Curizada, vamos lá então, vamos falar sobre o assunto do vídeo de hoje. Primeiramente, vamos falar sobre o Diego Valencia. Opa, 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 Diego Valencia, ele não estava certo com o Grêmio. O Diego Torbis falou sobre um jogador lá no canal, né, do Papo Copeiro, que a gente faz o podcast do Grêmio. E ele tinha confirmado, né, que o Diego Valencia estava acertado já com o Grêmio. Porém, um time espanhol mira o Diego Valencia aí e pode melar essa negociação com o Grêmio. É isso mesmo. O Diego Valencia poderia ser aí o nosso 9, mas, a princípio, um time lá da Espanha já está se metendo no negócio. Beleza? Vamos trazer aí. O Diego Valencia, que veio, ele começou no Universitat Católica do Chile, ele chegou na Europa na metade de 2022, pelo valor de 2 milhões e meio de euro. Não teve um grande destaque aí com a camisa do clube italiano até agora. Porém, treinando neste momento com o elenco do Salernitana na Turquia, em um tour realizado pela equipe italiana, no seu trovante chileno, também despertou interesse aí do Albacete, da Espanha, nesses últimos dias. Então, ele disputou, por enquanto, né, sete partidas e não balançou as redes no seu clube atual. Então, abriu aí a possibilidade de um empréstimo do jogador para outras equipes. Lembrando que o Grêmio teria contratado o jogador, não pegado por empréstimo, teria contratado o jogador. Mas agora, o time Albacete, da Espanha, pode ter aí entrado no negócio. Essa informação, né, gurizada, veio lá do Daniel Vidal, lá do portal do Ogrêmista. Então, bate de encontro com a informação do Diego Torbis e a gente traz as informações que chegam, né. Diego Torbis cravou que ele está acertado com o Ogrêmio. Mas a gente sabe, né, gurizada, a informação muda, às vezes, cara, está acertado, está palavrado e daqui a pouco a assinatura que não fechou, acaba aí rolando uma desconversa e uma divergência e o jogador acertando contra o clube. Assim como aconteceu com o próprio Borré, né, que faltava só a assinatura, o cara tinha tudo acertado com o Grêmio, não assinou, pronto, melou a negociação. E o Grêmio não quis, o Borré não quis e acabou que não aconteceu naquele desfecho, naquele momento, né. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer com o Diego Valencia e se vai vir de fato ou não para o Tricolor. E o Suárez, ou no tag, então, um clube mexicano entrou na briga e pode dar um chapéu no Grêmio? Então, está acabando o ano, o Grêmio se mexe aí para montar uma equipe competitiva. O Suárez não é mistério para ninguém, que é, sim, uma vontade do Grêmio de contratar. Então, entre os atletas cobiçados, o Suárez seria o craque, né, seria aquele nome, o pum, o nome para chegar chegando. Que investidores iam ajudar para o Grêmio contratar o jogador, não sairia dos cofres do Tricolor, tá. Então, já no período de férias e em razão também da eliminação do Uruguai na Copa, o atleta ainda tinha como preferência atuar nos Estados Unidos, né, especialmente no Los Angeles Galaxy. No entanto, as conversas aí com os norte-americanos não avançaram e fazendo aí com que o Grêmio sonhasse novamente em ter o jogador. Então, entrou no páreo novamente para negociar com o Suárez. No entanto, segundo o perfil Kerry News, o Cruz Azul do México entrou como um grande concorrente do Tricolor na contratação de Luicito Soares. E, de acordo com o jornalista, a proposta milionária da equipe mexicana superaria aos clubes da Major League Soccer, que é a MLS, né, e também a proposta do Grêmio. Então, o Grêmio está aí brigando pelo Suárez, mas não se sabe se o Grêmio vai conseguir, se os investidores vão querer abraçar essa briga pelo Suárez, que é um jogador caro, né, querido ou não, é um jogador caro. Então, as informações, por enquanto, são essas. No mais, a gente vai atualizando vocês. Então, cara, já se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer e me segue também lá no Instagram, arroba marlonntg. Tamo junto! Valeu, gurizada! Até o próximo vídeo! Falou e fui!